Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social e da filantropia. A série especial Rede GIF traz para o centro da pauta reflexões sobre assuntos da agenda pública brasileira e o fortalecimento da sociedade a partir da contribuição de diversas vozes do campo. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Estamos começando mais um episódio da série especial Rede GIF, uma iniciativa do boletim semanal do GIF, que há mais de 20 anos entrega notícias e conteúdos relacionados à filantropia e ao investimento social. Os debates contam com convidados para ampliar assuntos de interesse público pautados pelas reportagens especiais do boletim. A ideia da conversa de hoje é abordar a relação entre a atuação do investimento social privado e as agendas ESG e dos investimentos em negócios de impacto. Eu sou o Leonardo Letelier, fundador e CEO da Cital e Finanças do Bem, organização social que desenvolve soluções financeiras para impacto socioambiental positivo. Serei o mediador do nosso bate-papo de hoje e nesse episódio recebemos Angela Duneman, superintendente do Itaú Social, Daniela Ifiabani, consultora em filantropia familiar e empresarial e Luana Maia, diretora de operações e planejamento estratégico do CBEDS, o Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado pela participação de vocês. Olá, eu quero saudar a todas e a todos aqui nesse podcast GIF, mais um, que a gente participa com muito prazer. Agradecer ao GIF pelo convite, saudar principalmente aqui os nossos parceiros, Leonardo, Letelier, Daniela Ifiabani e Luana Maia, um prazer estar com vocês. Esse tema é muito importante, essa conexão entre a nova sigla que as empresas adotam agora, ESG ou ASG, os investimentos de impacto. É muito importante a gente estar aqui, interessante essa conversa com a diversidade que está aqui nessa mesa. Oi, Léo, obrigada também aqui da minha parte, obrigada ao GIF pela oportunidade. Eu estou super curiosa para saber por onde essa conversa vai andar. Na minha prática, esses temas têm se misturado por natureza e vai ser muito interessante refletir sobre isso aqui com vocês. Olá a todos, obrigada Leonardo, obrigada GIF, estou muito feliz de estar aqui, trazendo um pouco da perspectiva do setor empresarial e acho que vai ser uma ótima conversa que a gente vai ter aqui nos próximos minutos. A agenda ESG, composta pelos pilares ambiental, social e de governança, então em português às vezes a gente traduz para ASG, tem chacoalhado o mundo empresarial e o setor financeiro com mais força desde o início da pandemia do Covid-19. As instituições têm buscado responder às novas demandas de investidores, de consumidores e dos outros stakeholders, reposicionando seu papel e suas prioridades, indo além do lucro e levando em conta problemas complexos como desigualdades sociais e mudanças climáticas. Na Citali, por exemplo, nossa atuação com os fundos filantrópicos se intensificou à medida que as iniciativas de combate ao Covid-19 foram surgindo com apoio principalmente de empresas, instituições financeiras, famílias filantropas e pessoas físicas. Do outro lado, também cresceu o número de projetos de consultoria socioambiental para companhias e organizações que estavam querendo integrar a ótica ESG na sua gestão e na sua tomada de decisões. Então, diante desse cenário, eu queria perguntar se vocês acreditam que a grande visibilidade da pauta do ESG é uma oportunidade para a gente avançar no enfrentamento aos desafios e na transformação social. Eu começo aqui organizando, perguntando para a Luana o que a agenda ESG traz de novo em relação à antiga agenda de responsabilidade social, nesse contexto aí que eu acabo de descrever. Certamente a agenda ESG, ela traz uma pressão maior e mais rápida pelos impactos reais e transformadores na sociedade. E tudo isso vem junto com uma devida transparência e necessidade de comprovar as ações e sair de eras de intenções. A pandemia, ela também antecipou uma série de situações que já estavam colocadas nos cenários, né, como consequências de mudança climática, uso indiscriminado da biodiversidade e ela acabou por provocar uma reviravolta na nossa forma de ver o planeta, evidenciando as relações de interdependência. Eu entendo que ficou mais clara ainda a necessidade urgente das empresas alinharem os seus objetivos estratégicos aos objetivos de longo prazo da sociedade. Hoje a gente escuta falar muito de capitalismo de stakeholder em oposição ao capitalismo de shareholder e a gente tem tirado um pouco o protagonista, o protagonismo dos acionistas e colocando também em todas as partes interessadas nas pessoas como um todo. E eu acho que isso é muito porque a sociedade, ela está exigindo ações em direção ao modelo econômico que seja social e ambientalmente mais resiliente, que seja mais equitativo, mais humano e sustentável, até porque a gente está tendo desafios como o da Covid que mostram que ou a humanidade, ela cuida do planeta ou a gente vai estar em sérios riscos. E neste cenário também, o Cebedes tem trabalhado muito a agenda de neutralidade climática, que é o grande tema da COP26, a conferência de clima que vai ocorrer em Glasgow, na Escócia, em novembro deste ano. E o objetivo desta conferência e, enfim, dessas discussões é que a gente precisa limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus Celsius até 2050 e as empresas, elas têm um papel importantíssimo nisso por meio da neutralização de suas emissões, as famosas metas de net zero. Mas como que a gente vai fazer isso, né? Certa vez eu ouvi uma expressão que eu gosto muito, acho ela bastante curiosa, ela diz, walk the walk, e ela é usada para a gente mostrar que quando algo é de verdade, a gente tem que comprovar por meio de ações, em vez de meras palavras. E aí, nesse sentido, eu acho que a agenda ESG, ela traz essa grande demanda por comprovação, por dados, por ciência. Léo, eu acrescentaria um ponto bem breve de dizer só que, quando você pergunta o que que traz de novo a agenda agora chamada ESG, eu acho que tem uma turma nova, nova na conversa, assim, o que eu percebo na prática, né, minha como consultora, é isso, é o CFO que está sentando na mesa para falar disso agora, é todo esse universo do mercado financeiro dos investidores tentando fazer scoring, é a empresa que está se preparando para um IPO, de repente falando, nossa, eu preciso olhar para isso. Tem mesmo novos ares, digamos assim, impulsionando uma agenda que já é antiga, que é complexa, que vinha se desenvolvendo há muitos anos e que ganha essa força, né? Mas eu acho que o curioso é essa nova, eu chamo, a nova turma que está participando da conversa também. A gente tem percebido, desde o início da pandemia, em 2020, analistas, especialistas, autoridades, empresários, representantes de institutos, fundações, organizações da sociedade civil, todos têm levantado essa bandeira de uma recuperação pós-Covid, com inclusão, com equidade, com regeneração, numa narrativa que enfatiza a necessidade de recursos públicos e privados alocados com a lente do impacto socioambiental. Então, levando em consideração a experiência que a gente tem com investimento social privado e filantropia, com a busca pelo impacto socioambiental positivo, Ângela, você acha que é possível apontar oportunidade de contribuição do setor com as empresas que buscam se adequar à agenda ESG? Léo, eu vejo uma, vamos dizer assim, um adensamento dessa curva que vinha baixa e que ela agora se amplia muito do ISP como um agente propulsor, né? Para garantir que o desenvolvimento, ao longo do tempo, e também é todo um processo de adaptação dentro da agenda do ESG, de um desenvolvimento com mais equidade, porque o que ficou latente, ficou patente, aliás, e aberto, é a desigualdade gigantesca que já vinha antes e que agora se ampliou muito. Então, contribuir com o desenvolvimento com equidade significa fortalecer também os aspectos da democracia institucional do país. Isso é essencial. Acho que essas oportunidades precisam ser vistas dessa maneira, né? E a gente, orientado por política pública, que seja de fato monitorada e veja como ela evolui, esse repasse de impacto tem que ficar com essa visão. A Luana falou das métricas das empresas, mas a gente precisa olhar para as métricas da sociedade. Então, planejar com base em diagnóstico de dados, colocar programas e políticas públicas que possam ser monitoradas e que a sociedade como um todo, empresas e setor social, olhem para isso, para ver de fato o que está acontecendo por benefício público e não apenas uma maquiagem, o famoso greenwashing, não é apenas green, mas é social washing também. Isso é muito relevante que estejamos empresas e sociedade civil, no caso das fundações e institutos, e fortalecer essa pauta dessa maneira. Eu acho que essa é uma grande oportunidade de alinhamento que nós estamos vendo já acontecer em muitos setores. Eu trabalho mais no da educação, mas eu acho que é visível ver essa tendência. Nós temos no Itaú Social o fortalecimento da sociedade civil como um dos pilares e uma forte atuação no desenvolvimento institucional de organizações que estão nos territórios, organizações sociais, não é apenas para financiamento desses programas e desses projetos. É disponibilização de recursos, mas com muita flexibilidade, tanto no tempo quanto no valor, que contemplem governança e estrutura, inclusive para olhar necessidades institucionais, de pesquisa, de formação, de monitoramento e avaliação. Essas organizações têm contribuído muito, mas têm sido muito pouco visíveis, porque é histórica a não confiança no setor social. Então, a gente precisa olhar para elas como, a partir da pandemia, foi visível o trabalho assistencial, vamos dizer, de nutrição, de saúde, trabalho com as famílias e continuar essa visão de que a confiança se dá no desenvolvimento de cada local, principalmente naqueles locais mais vulneráveis que estão no país. Se há uma aliança da sociedade civil das empresas com o trabalho de diagnóstico, planejamento, monitoramento das ações, para ver o resultado claro, eu acho que isso tem tendência a crescer. Eu acho que é essa a oportunidade que nós temos, uma aliança governo-sociedade civil com as organizações que trabalham diretamente com as famílias mais vulneráveis. A minha percepção é justamente essa, que o terceiro setor, esse campo de investimentos sociais, a filantropia, está aí há muito mais tempo e ele tem a oportunidade de iluminar caminhos para o campo, tanto de negócios de impacto, quanto das agendas agora chamadas ESG. Existe todo um expertise de trabalhar com certos segmentos da população, pessoal acostumado a endereçar questões que são bem complexas, todo esse know-how em monitoramento e avaliação de impacto, experiências de articulação de soluções colaborativas, um diálogo com o setor público. Esses são temas da agenda do investimento social privado, desde que eu me formei. E eu vejo isso agora na mesa de quem está empreendendo, investindo em negócios de impacto, como talvez algo mais novo. Então, nessa relação com a agenda ESG também, alguns dos principais temas de interesse, mudanças climáticas, diversidade, eles são foco do trabalho de especialistas há décadas e talvez eles sejam recentes para o mundo corporativo, relativamente. Por outro lado, o pragmatismo do mercado financeiro e do mundo corporativo pode trazer um olhar fresco, curioso e objetivo para esse fazer filantrópico. Então, essa troca de conhecimento e de culturas pode ser muito potente. O desafio, na minha opinião, é ter humildade e paciência para trabalhar de maneira colaborativa e articulada. A tendência do setor privado é querer fazer as coisas mais a seu modo, com rapidez e uma aparente eficiência, mas o tiro, no fundo, pode sair pela culatra. Às vezes, demora-se mais para entender a complexidade dos projetos socioambientais que lidam com o desenvolvimento humano, com biodiversidade. E o caminho das alianças, fazendo junto com o terceiro setor, que atua nesse território há mais tempo, é mais lento, talvez, mas é certamente mais consistente. O difícil é negociar esse tempo. E aí eu tenho visto que o olhar das lideranças mais maduras, os conselheiros, às vezes mesmo os investidores e os acionistas, que olham as agendas com uma perspectiva de mais longo prazo do que os executivos e dos empreendedores, acho que pode ajudar. A gente conhece várias iniciativas entre o investimento social privado e o campo do investimento em negócio de impacto. Da mesma forma que muitas fundações e estudos têm no seu cerne, no seu core, um alinhamento com o negócio, do qual fazem parte, o negócio da mantenedora. Quem podia aqui compartilhar desafios e aprendizados a partir dessas experiências, dessas interfaces? Eu enxergo ainda uma, vamos dizer assim, há uma grande vantagem com a agenda do ESG dos negócios de impacto que já vinha o dia antes. Mas há ainda, vamos quase dizer, uma resistência por haver uma desconfiança grande das iniciativas voltadas ou para negócios de impacto com impacto mais social, menos lucrativo. Ou então, quando se trabalha com o terceiro setor que está voltado ou para a parte de... Vou dar dois exemplos. A parte de crédito, a preparação de pessoas para o mercado de trabalho. Só para dar dois exemplos muito amplos, tem muitas organizações voltadas para isso. É preciso lembrar que são organizações sociais, mas, no fundo, tem uma estrutura que precisa ser de um negócio qualquer, seja ele com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. E a gente precisa entender, Dani mencionou a complexidade de vários desses assuntos, não só do meio ambiente, mas do social, que a gente aprender em conjunto com eles, que estão acostumados a lidar com a complexidade lá naquele território, mas também dar a eles a estrutura que precisa ser formada por eles para atender melhor esse público e obter melhores resultados, também é importante. Ou seja, a gente precisa baixar a nossa régua de risco e aumentar um tratamento mais horizontal, no sentido não só colaborativo, mas de aumentar a confiança. quando a gente trabalha com um consultor, com um fornecedor, uma empresa que nos atende, que nos presta o serviço necessário, e que, às vezes, quando a gente precisa fazer uma cotação para obter um novo fornecedor, e o novo não apresenta aquilo que a gente já tinha de bom, a gente assume que a gente precisa ficar com o anterior. Quando a gente cria um vírus de confiança com a organização do território, e lembrando que o mapa do IPEA nos fala de mais de 800 mil organizações e que trabalham junto às populações, o que a gente precisa, de fato, fazer, e, creio eu, e estamos aqui compreendendo no Itaú Social esse papel-chave e mostrando essa importância, tanto para a empresa quanto para os voluntários da empresa, então a gente está falando aqui da empresa, dos seus acionistas e dos funcionários, então é um envolvimento bem amplo para se ver o impacto gerado por organizações que estão no território pensando na equidade. Então a gente vai trazendo as pessoas para também abaixarem as suas réguas de risco, de terem menos receio de investir junto a organizações que culturalmente são vistas como frágeis, elas são frágeis em muitas coisas, mas a gente precisa atuar numa via de duas mãos, nós trazendo aquilo que elas não estão habituadas a fazer, como, por exemplo, monitoramento, levantamento de dados, avaliação, e ver com elas como é essa abordagem com essa população e trabalhar juntos, em colaboração, em cooperação. Assim a gente permite que haja um fluxo, um fluxo de iniciativas lideradas pelos próprios grupos, eles têm potência nas comunidades onde eles estão. A gente precisa parar de achar que o desenvolvimento via ESG, via negócio de impacto, tem que ser apenas de parte de nós que somos bem formados ou estamos localizados em lugares melhores. A potência, eles estão dispostos a fazer esse diálogo, nós temos experiência com alguns programas nossos, a exemplo do Missão em Foco, que eu tenho falado em vários lugares, e deslocar um pouco esse status quo, que é mais verticalizado, para ficar um pouco mais horizontalizado. Claro, sabendo que é uma via de duas mãos. Então, eu acho que a gente consegue se aproximar do locus deles, das organizações de produção social, criar, encontrar inovações, a gente tem encontrado inovações nos territórios incríveis. E se as empresas vão com essa visão diferente, a gente consegue, e eu tenho visto esse deslocamento dentro da própria corporação da qual a Fundação Itaú faz parte. E se a gente olha aqui, a importância disso, nesse momento pós-pandêmico ou fim da pandemia, se a gente olhar a pesquisa do IDES, a gente vai ver que caiu já a contribuição de doações. A pesquisa de doações já mostrou a doação Brasil 2020, queda nessa doação, nessa participação financeira. Eu não gosto nem de usar a palavra doação, às vezes é um investimento mesmo, que é o que está se falando, aquele negócio de impacto. Mas cresceu, o que é positivo aqui? Cresceu muito o crédito das organizações no combate aos problemas socioambientais. Antes, esse percentual era de 57% de acreditar nas organizações, agora é de 74%. Então, acho que cabe uma questão de qualificação dessa aliança que pode ser criada em diversos territórios que compõem o país. Não precisa ser uma aliança do país inteiro, porque o país é enorme, mas podem ser alianças localizadas. Vai ser bom para a economia, vai ser bom para a democracia e vai ser bom para o longo prazo. Se eu puder pegar um gancho da fala da Ângela, eu acho que eu tenho alguns pontos para trazer em relação a isso. Acho que o primeiro, reagindo ao que ela trouxe, é que o cuidado que a gente tem que ter quando rola essa aproximação entre a empresa que passa a trabalhar o seu investimento social mais alinhado ao core do negócio, ou mesmo os novos negócios de impacto também exercendo esse papel, com as organizações da sociedade civil como parceiras, é que elas não transformem essas organizações em meras prestadoras de serviço ou fornecedoras. A tendência é que as empresas concebam seus programas, determinem o que elas querem e busquem esses parceiros sob essa ótica, esquecendo que esses parceiros têm aí tanto esse expertise que a gente já mencionou, como também uma autonomia e uma forma de fazer, que às vezes é muito própria, e que tem a ensinar e tem a agregar a qualidade do resultado final. Então, a minha provocação é para que as empresas, mesmo quanto mais elas aproximem a filantropia corporativa delas, a pauta do negócio, que elas também se tornem grant makers, que elas também reconheçam, e aí nesse processo de aprendizado, que a gente como sociedade precisa, para a democracia ficar de pé, a gente precisa de uma tessitura social fortalecida, que significa organizações com autonomia, com independência, com toda essa institucionalidade que a Angela defende, que param de pé para defender as suas causas, que nem sempre são causas que servem ao projeto direto que aquela empresa quer executar, dentro da lógica e do controle dela. Então, esse é um cuidado. Agora, tendo isso ali colocado, o que eu vivo é que quando rola essa conexão, isso é muito positivo. Eu já estive no lugar ali do Instituto, que era apartado, numa época que a gente defendia esse Chinese Wall, e tinha inclusive uma questão até de dificuldade de cultura, de integração mesmo. Os eco-chatos, que são bonzinhos, e os executivos que só pensam em ganhar dinheiro e que não querem saber de nada da sociedade, não almoçam juntos praticamente. E eu acho que essa barreira caiu, e é muito positivo ver essa possibilidade de diálogo, porque inclusive eu acho que o olhar da filantropia ajuda o executivo do negócio a perceber o propósito que já existe muitas vezes por trás daquele negócio, que não estava na primeira página. Isso traz orgulho, isso traz sentimento de pertencimento, isso traz ideias para inovações que vão ter impactos sociais positivos no futuro. Então, eu vejo com muito bons olhos quando isso acontece, desde que se a gente faça isso de forma consciente, que a gente tome cuidado para perceber também que isso tem consequências e tem um certo impacto. Muito importante esse ponto do cuidado, eu diria até respeito, né? não tratar a outra organização como objeto do seu objetivo, como uma peça dentro da sua lógica, mas sim como um ator que tem sua própria dinâmica, sua própria lógica para poder construir junto, porque senão você de fato vai abrir mão de todo o ganho que essa parceria poderia trazer. Vai deixar de ser uma parceria, vai ser como você falou, um fornecedor. Luana, o que você acha disso? Pensando até nessa palavra cuidado, né? A gente tem discutido muito a economia do cuidado, que está também bastante alinhado com a ideia do capitalismo de stakeholder. O CBEDS, ele não atua diretamente na agenda de investimento social privado, mas as nossas empresas, elas atuam diretamente em investimentos, negócios de impacto, né? Tem toda a energia do CBEDS, ela é dedicada para uma promoção do desenvolvimento sustentável e o apoio às empresas para ajudá-las a serem mais sustentáveis. Algo muito recorrente hoje em dia é as empresas pedirem como que elas podem fazer mais, por meio de quais ações, sejam em questões ambientais, como é o caso do combate ao desmatamento na Amazônia, seja em questões sociais, porque eu acho que a pandemia, ela escancarou essa desigualdade e ficou muito notável que isso impacta todos. Então, no caso do CBEDS, ele ajuda as empresas a assumirem esses compromissos que são e que têm como consequência essa transformação, seja um exemplo, né? Um compromisso em segurança hídrica que vai prover água para a população de uma forma um pouco mais estruturada, seja compromissos em biodiversidade, onde a gente também busca esse entendimento da importância dos aspectos ambientais para a sociedade, e no caso das nossas empresas em específico, né? A gente tem aí associadas Vale, Eletrobras e tantas outras, mas tem um projeto que é super bacana, por exemplo, que evidencia essa ação coletiva, que até a Cital e faz parte, que é aquele Máscara Mais Renda, que reúne mais de 20 empresas e instituições e tinha justamente o objetivo de gerar renda para aquelas costureiras de todo o Brasil que perderam a sua renda durante a pandemia, e fornecer essas máscaras a todas as populações mais necessitadas a partir de uma escolha delas. É um projeto que gerou muito impacto positivo, hoje já está presente em mais de 22 estados, já produziu mais de 3 milhões de máscaras, enfim, é uma ação coletiva que hoje já está em todas as regiões do Brasil, e eu acho que o setor empresarial alinhado com o setor de impacto social, ele consegue dar escala a esses projetos que são tão bons, não só para os negócios, mas para o Brasil e para o nosso desenvolvimento e prosperidade como um todo. Bom, gente, estamos aqui chegando ao final do podcast, queria agradecer a participação de vocês e dar um espaço para vocês trazerem as suas saudações finais. Eu quero dizer que eu celebro muito esse momento em que a gente entra com uma agenda forte de ambiente social e pensando também em governança, porque nós vamos falar aqui de parcerias e que precisam ter seus papéis muito claramente definidos para que haja mais dessa autonomia que tanto Dani quanto Luana falam das organizações e um respeito mútuo nos papéis em que elas exercem, e o quanto que cada uma pode contribuir para essa melhoria da questão grave da desigualdade, que não é brasileira apenas, ela é mundial. Enquanto a gente não olhar para essas questões desafiadoras e complexas do tecido social e ambiental e econômico do mundo, a gente vai continuar tendo riscos graves, não só sob o ponto de vista de saúde, mas também sob o ponto de vista de clima, de meio ambiente, de situação urbana, incontáveis desafios que a sociedade foi se colocando ao longo do tempo. Então eu celebro muito que a agenda do ESG e a união com as iniciativas de impacto seja feita de uma forma bastante conversada, dialogada, olhando com foco específico no desafio de cada lugar onde vai se atuar, para que não se artificialize. Então eu quero finalizar por agradecer, foi um papo muito gostoso aqui com vocês, conduzido por você, Léo, agradecer a oportunidade do GIF e dizer que eu gostei de rever tanto o Léo quanto o Dani, que faz tempo que eu não via, e conhecer a Luana. Um abraço para todos e todas. Como a gente está falando dessa integração, dessas três agendas, eu acho que tem uma oportunidade agora da gente buscar uma certa coerência, que eu acho que ela é inatingível, no fundo, se a gente for pensar utopicamente, mas que a gente, no terceiro setor, sempre procurou, encontrar assim, do jeito de fazer. Então se você tem um negócio de impacto e você está tentando resolver um problema do mundo, observa também qual é a tua cultura organizacional. Como é que você está reproduzindo, às vezes, desigualdades dentro de casa que você nem percebe? Como é que você está lidando com o tempo e com a qualidade de vida de quem trabalha com você? Quanto você está cuidando da relação de gênero dentro de casa? Quanto você está criando condições para que esse mundo que você, na tua narrativa, vende, ele aconteça pela sua prática? E a mesma coisa, você como investidor, no teu portfólio, você sabe para onde está indo o teu dinheiro? Tenta descobrir mais, tenta repensar um percentual disso que vá para novas oportunidades de investimento que tenham esse vínculo do impacto social? Você como empresário, conselheiro, acionista, está comprometido com a agenda SG? De novo, qual que é a diferença? Outro dia eu tinha um artigo da Ana Aranha, da Quintessa, com mais uma pessoa, falando qual que é a diferença entre o salário mínimo e o salário máximo dentro da sua empresa? Começa, se você quiser avançar, começa a se fazer as perguntas que são desconfortáveis e pensar se realmente é possível uma pessoa na cidade de São Paulo viver com qualidade e dignidade tendo um salário mínimo ou se você está, às vezes, gerando a desigualdade e a pobreza que depois o seu projeto social vai tentar endereçar e que você teria a capacidade de resolver pelo negócio de outra maneira, simplesmente estabelecendo que você vai ter outro tipo de piso. Então, eu acho que se é para buscar que já está, de fato, de mãos dadas com a sociedade e se proponha, como executivo, como empresário, como acionista, como investidor, a se fazer as perguntas mais difíceis que têm a ver com a sua cultura, com o seu jeito e com a sua tomada de decisão que vai para além daquilo que está óbvio, que está na cartilha do que o SG está exigindo nesse momento, do que está na cartilha, do que a sua fundação tem que fazer. Acho que é mais difícil, mesmo para quem vive isso há muito tempo, é claro que a gente vai subindo a régua cada vez mais e vai querendo ser cada vez mais coerente em cada micro coisa que a gente faz, mas é impossível chegar na perfeição. Mas se colocar em movimento em busca disso, acho que individualmente e como corporação, vale muito. E para mim está aí a vanguarda, está aí o que a gente tem que mirar como desenvolvimento futuro dessa integração que a gente está discutindo aqui hoje. E, de novo, agradecer pela oportunidade de estar com vocês. Léo, obrigada pela mediação, Ângela, Luana, pela companhia e ao GIF pelo convite. Bom, eu sempre falo que antes de qualquer setor ou de qualquer ambiente que eu estou, eu sou um ser social, né? Que interajo para fazer a transformação e até vocês me relembraram porque historicamente eu sou do setor social e da construção coletiva e estou momentaneamente no setor empresarial e tem sido interessante entender a forma que o setor empresarial enxerga o mundo. E uma das primeiras questões que eu acho que a gente tem que fazer é tirar todos os nossos preconceitos em relação a cada um dos setores para que a gente consiga efetivamente fazer as construções coletivas. Porque cada um tem as suas pressões, as suas exigências. e quando eu penso em cadeia, eu sei que todos nós aqui, cada um tem um papel específico a ser solucionado e tratado no coletivo. Então, estou muito esperançosa que a gente teve essa conversa, quem sabe ela não gere ainda mais frutos entre nós, entre as nossas organizações, entre nós como seres sociais e seres humanos. Então, fico muito grata ao GIF, ao Léo, à Ângela, à Dani, pela oportunidade e até a próxima. Por hoje é isso. Os próximos episódios da série especial Rede GIF vão trazer novos convidados e convidadas para a gente continuar essa jornada de debates para o fortalecimento do campo. O podcast GIF está disponível nas principais plataformas de streaming e no site do GIF. O Estúdio Cais assina a produção desse programa que contou com a edição de Estúdios Último. Até breve. Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social e da filantropia. It's such a good grains. It's such a good grain of oak. It's such a good LC but it's such a good gran Ihrer. Deixando-se é a molta ruptura It's such a good writer, it's such a good writing the alphabet it's code It's such a good qualidade,